A nova moda das confeitarias é o chamado bento cake, bolinhos de origem asiática para consumo individual e decorados com frases divertidas. Pela internet, o que não faltam são modelos dos mais variados tipos, mas o que mais faz sucesso é este, que vem com esse bonequinho que tem até nome próprio. Esse bonequinho se chama Flork, nós pesquisamos na internet e é o que mais faz sucesso mesmo. As frases nós fazemos conforme a demanda, conforme o cliente pede. Geralmente tem pedidos de casamento, de namoro, uma pessoa que vai dizer que está grávida, para poder ver o sexo do neném, então assim, são N maneiras de fazer uma coisa divertida. Natasha e Gisele possuem uma confeitaria em Alfenas e não poderiam deixar de acompanhar essa tendência. Os bentos são recheados de morango com leite ninho e vão em uma embalagem toda especial, com um toque mais delicado do que as marmitas, como ficaram conhecidos. E as encomendas são muitas, tanto individuais quanto para grandes eventos. Aqui na loja a gente já tinha um produto chamado mini cake e nós aproveitamos esse embalo para fazer os bento cakes nele. Então a gente já tem uma embalagem apropriada, que é uma caixinha super fofinha, para poder presentear, que fica muito legal. Por dia a gente vende na faixa tipo 25, 30, tem dia que vende 60, depende, é bem variável. O intuito dos bolinhos é alegrar o dia do presenteado, fazendo piada de uma forma carinhosa. E na internet o que não falta são exemplos, tendo principalmente os famosos memes como a maior inspiração. A gente segue várias pessoas qualificadas no ramo da confeitaria e aí a gente acaba tirando ideias da internet mesmo. E do que as pessoas também vão mandando para a gente e nós vamos fazendo do nosso jeitinho. E aproveitando que estamos próximos do período mais doce do ano, a Páscoa, a Gisele e a Natasha criaram também o bento ovo. Natasha, conta para a gente como é que surgiu essa ideia do bento ovo e quais serão os sabores disponíveis. Bom, o bento ovo também já é o queridinho, já é o sucesso entre as confeiteiras. E como os bento cakes fizeram muito sucesso, a gente resolveu colocar na Páscoa também. Que aliás, gente, vai estar sensacional esse ano. Vai ter ovos para todos os gostos, né? Chocolate meio amargo, chocolate ao leite, o nosso queridinho banoffee, fininho com Nutella, bombom de morango. Infinidade de sabores. E se você quiser conferir o trabalho das meninas da Tão Doce e fazer uma encomenda, basta acessar o perfil Tão Doce Alfenas no Instagram.